Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Magal, um grande abraço pra você. Magal da Praia. Grande Magal da Praia. Não vou aumentar até o fim não, cara. Xande Avião, venha pra cá, aqui pro podcast. Xande Avião, maravilhoso. E traga o Magal da Praia, que é seu vizinho aí, o Magal da Praia. O Magal da Praia. Ela me traiu usando o resto das camisinhas. Ela me traiu. Usando o resto das camisinhas. Olha a música. Que eu deixei da última vez que a gente fez, amor. É Magal da Praia. Rapaz, você sabe que eu sou apaixonado pelo forró malícia. Eixi. Que hoje em dia já virou a música normal, né? Mas que Sandro Beck, né? Eu sou fã do Sandro Beck. Ia pro Chacrinha direto ele. Eu sou muito fã do Sandro Beck, inclusive. A imagem na rádio eu ouvia direto, talco no salão. É, é álcool no salão. Eu gostava dele. Clemilda. Clemilda. Maravilhosa. Clemilda era muito maravilhosa. Olha a rima que o negócio é rimar. Olha a rima que dá, olha a rima que o negócio é rimar. Perigosa é a rima que dá. É de cró, né? De cró, é. De cró. Cara, eu sou muito fã dessa música nordestina. Inclusive, inspirado nisso, a gente fez um quadro lá no Pânico, chamado Severino e Cavalcante. Fizemos, verdade. Inspirado também nessa brincadeira. O gatinho Tico. É, o que comia na sala. O que comia na sala. É bom demais, cara. E hoje, como é que tá isso aí? Eu viro normal, né? Porque hoje o funk só fala putaria. Isso aí é leve. Mas não tem sacada, né? Isso aí tinha sacada, tinha criatividade, né, pai? Tinha, tinha pra caralho. Tinha criatividade. Contava uma história. É. O que tem que forró malícia? Não tem mais lá? Hoje não tem mais, não, porque, como você disse, hoje... É, ó. Vem dar uma mamada! Hoje não tem mais, não. Isso era muito bom. Tinha Sandro Beck, Clemio. Já pensou uma... Uma véia, né? Mas cantava aquilo ali. Era bom demais. Era bom demais. Era bom demais. Era bom demais. O delegado. Seu delegado prendeu, cadê? Ele pegou a minha mãe. Cuma. Ela fazia as coisas do Didi, dos Trapalhão e do Renato. Cuma. Seu delegado prendeu, cadê? Ele pegou a minha mãe. Obrigado. Isso era bom demais, cara. Isso aqui a gente vem do Nordeste tomar água. O primeiro veio pra cá, esse cabeta, e foi com a menina pro motel, aí... A menina apagou ele liso, fedendo a peixe. Durango. Durango. Durango bateu. Quando ele viu, tinha uma piscina dentro da água. Eita, cara. Ele ficou dentro da piscina. Ele disse, ei, não vai fazer nada nessa. Minha filha, rapariga lá no Nordeste tem mais água. Não tem, não. Ele ficou dentro da piscina. Mas tu é doido. É bom demais. Fudeu um detalhe, né? Aí ela, pra mostrar, ele ficou meio assim, porque ela era de São Paulo. Aí ela toda pra frente, ele lá do interior. Porque o povo não tem ideia, não, porque hoje em dia, com a internet, esse pessoal do interior pega o celular e filma e tudo, mas o povo não tem ideia de como essas cidades, e como eram essas cidades há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Lá na minha cidade, Cachoeira do Sapo, eu sou de uma cidade que fica a uma hora de Natal. Sou do Rio Grande do Norte. Ah, você é do Rio Grande do Norte? Eu pensava que você era do Ceará. É, porque depois eu fui pro Ceará, né? Aí morei muito tempo no Ceará, e depois... Aí eu sou, eu sou... Terra boa também, puta que pariu, irmão. É. Como é bom lá do Rio Grande do Norte. É bom. Aí a gente, em Cachoeira do Sapo, aí quando eu digo que eu sou do Rio Grande do Norte, o povo sabe, nem o Rio Grande do Norte, eu digo que eu sou de Cachoeira do Sapo. Eu digo um ponto de referência, eu digo que fica a 8.532 quilômetros de Nova Iorque. A cidade pode não prestar, mas o ponto de referência... O importante é o ponto de referência. Perfeito, perfeito. Digo um ponto de referência, você mora onde? Se não tem um Alphaville, tem, se eu pego o busão lá pra ir pra Osasco, que é do outro lado, o importante é o ponto de referência. Perfeito. Você tem que dar o ponto de referência. Tá certo. A cidade é muito pequena, ó. Minha cidade é tão pequena... Eu pego o busão pra ir pra Osasco. É, pra Osasco. Mas o cara vai dar Alphaville, né? É, Alphaville. Alphaville, né? Aí, ó, a minha cidade é tão pequena, tão pequena, tão pequena, se o cara tiver uma dor de barriga, ele caga a cidade todinha. Só tem dois banheiros lá na... É mesmo? É, lá na minha cidade. Dois banheiros. E um dos banheiros era lá em casa. Lá em casa tinha um corredor grande, aquelas caras de interior, tinha uns quartos, uma varandinha bem pequenininha, cheia de armador de rede. Aí, inclusive, papai botava armador de rede no corredor, que era pra balançar a gente, bater a cabeça numa parede na outra e afilar a cabeça. Esse menino, aí passam o palácio, ficar com a cabeça bem afiladinha. Porque não tem nada mais aberto que um óculos de um cearense. Você já viu um óculos de um cearense como é? O cara precisa de capacete, né? Aberto, feito o óculos de cearense, ó, mãe. Eu sou cabeçudo, velho, uma porra. Cearense é foda. Cearense é cabeçudo, eu sou cabeçudo. Tem um tio meu que mora lá aqui, o Murilo. A minha família da gente é lá de Ceará também. Quando foi agora, ele comprou um drone pra filmar a cabeça do menino dele por cima, assim. Que esse drone é pra quê? É só pra ver os piões. Pra maquiar. Pra mapear. Pra achar o moleque. As cabeças de carro. Porra, você pega aí, pô, o Falcão lá, o cantor Falcão. Porra, cabeçudo pra caralho, velho. Nossa, o grande Chico também. Chico tem uma cabeça muito. Uma jaca bonita. Um grande também, cabeçudão. É o famoso rasga mãe. Comecei a aplicar tudo que eu tava aprendendo e comecei a ganhar mais dinheiro. E aí, eu comecei a perceber que existiam várias formas de atuar no mercado digital. Pra quem não sabe, eu sou a primeira produtora do Brasil a ensinar várias formas de ganhar dinheiro em um único treinamento. E aí, depois de quatro, cinco meses que eu estava trabalhando na Riachuelo, que a gente já tinha voltado a trabalhar, e trabalhando no marketing digital, eu já tinha feito 100 mil reais. E aí foi quando eu resolvi pedir demissão da Riachuelo, com o coração na mão, com super insegura, né? Mas eu resolvi pedir demissão da Riachuelo pra viver do marketing digital. Por quê? Quando eu trabalhava no Riachuelo, esses 100 mil reais que eu ganhei, foi ali nas minhas horas vagas. Porque Riachuelo já consumia muito o meu tempo. Porque eu trabalhava até de noite, até 11 e meia da noite. Trabalhava final de semana. Tua doida. A hora que passa, né? Hoje eu vou ter efizema nessa porra aqui. E como é que você foi parar em rádio, irmão Moção? Como é que você, de moleque, foi parar em rádio, cara? Aí lá, a gente... Sim, aí só pra eu dizer que esse negócio é do banheiro. Não, porque eu pergunto do banheiro. Que caga a cidade. Porque hoje em dia, você entra no banheiro, tipo, você vem no banheiro aqui. Aqui do Ticaracatica Caste. Eu não sei dizer o nome todo, mas... É isso aí. É isso mesmo. Falou certinho. Ticaracatica Caste. Porque o Ticaracatica eu já sabia. Eu não sabia onde botava o Caste. Aí o banheiro todo organizado. Aqui é a primeira de luxo. É top de linha. Aqui você... Nem cagar, você caga. Porque seu furico fica inibido. O cabra acostumado a obrar no mato, né? Com aquele papel de gente do rosa que lixa, dá um acabamento, né? No frajola. Aí... Aqui é... Tem ar-condicionado, mas dentro do banheiro. Você inibe, você é obrar. Principalmente quem tem um furico caseiro, tímido, né? Fica dando o bico. Eu acabo... Eu vou lá cagar aqui, limpar o negócio desse aqui. Aí... Lá tinha um corredor grande. E quando passava... Todo mundo passava correndo. Que na hora da precisão, né? Passava correndo. Aí papai... Não vou conseguir fazer. É, vai, vai. Diga, se eu diz assim. Vai pra onde? Vou no banheiro. Não, peraí. É número um ou número dois? Número dois. Peraí, pega aqui o kit. Aí dava ele um sabugo, um pedaço de pau e um capacete. Pra que é isso aí, senão o sabão do senhor sabe, né? Limpa, perdeu, faz falsa, lisa pra orgânico, né? O pedaço de pau é pra espantar as galinhas, os porcos que ficavam lá no quintal. E o capacete era pro vizinho não ver que era você que tava cagando. Pra camuflar, né? Quem que tá cagando? Até você ficava tudo olhando os vizinhos, né? Não tinha o que fazer, mano. Mas era desse jeito. Todo... Ó, manda um abraço pro meu amigo Dorgival Dantas. Que temos... Coração... Para que você abaixa. Pronto, é Dorgival. Chique. Dorgival lá do Rio Grande do Norte. Vários cantores de música sertaneja e outros gravaram o sucesso dele. Dorgival... Dorgival... Ele... Ele tem um ônibus massa. Hoje ele gosta mais de ficar no interior. Aham. Ele vai numa viagem com a banda todinha. Quando dá vontade de obrar, ele para e ele só caga no mato. Como assim, cara? Só caga... Dorgival, desculpa ter dito aí, você é meu amigo. Para o busano. Porque o ônibus tem banheiro. Tem, lógico. O ônibus do bodete. Ele só quer na rua. Só faz no mato. Para no mato. O conforto que o povo tem é dar uma cagada no mato. É bom demais. É mesmo. Não tem nada melhor, nada. Você fica... Ao seu valente, você tem um vaso sentado no meio do nada lá em Olinda. Ele tem um... Um sobrado lá em cima, ele caga... Tem um vaso. Você sente um rei. É mesmo. É. Você ali, você esquece de tudo. Você vê as formigas passando. A vó já cagou no mato. Já. Eu estava lembrando já. Já. É dessa época. Cagava no mato. Você vê as formigas passando. As formigas vão passando. Entendeu? Você fica vendo... Você cagando. Cagando, as galinhas vêm como um pedaço. É desse jeito. A galinha come bosta. Principalmente se quer comer pipoca. Sabe aqueles puta milho, bonito? É, os milhos tudo... Está enfeitando. Toda galinha com bosta. Toda... Desculpa. Dizer isso a vocês. Qualquer comida que você gosta. Qual é a fruta? Você vê passando as formigas. Vê passando as formigas. Fica ali. Passa um ventozinho ali no pilão. No borneuco. No borneuco. E daí você se limpa com sabugo. Se você cair para trás, já faz o teste da goma. Que vê como é que está a rainha, a ninja, a piceleutica. Aquela outra... Mano, não vai dar, cara. A mestra, a mestra, né? Eu vou ter que terminar o programa, velho. Eu estou passando mal, é sério? Que a ninja... Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Vai se fuder, cara. Você é muito louco. Então o bom é cagar no mato. O bom é cagar no mato. O bom é cagar no mato.